Música 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 Boas pessoal, aqui é o RICE e sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje o vídeo que vos trago é sobre o primeiro gameplay e também algumas customizações de carros do novo Need for Speed Payback E é precisamente isso que estão a ver já aqui no vídeo Tudo isto e muito mais foi ontem revelado no primeiro dia da E3 2017 Para quem não sabe o que é a E3, deve estar a viver debaixo de uma pedra porque é a maior feira de conferências de videojogos do mundo para essa que se realiza por esta altura todos os anos em Los Angeles A E3 é dividida em 4 dias, onde as mais importantes produtoras de videojogos apresentam todas as grandes novidades para 2017 e 2018 E ontem à noite começou logo com a conferência de 2 horas da Electronic Arts onde eles apresentaram alguns dos grandes jogos que vão sair já no final deste ano e princípio do próximo, como por exemplo o novo Star Wars Battlefront 2 Madden NFL 18, FIFA 18 Os criadores de Mass Effect revelaram um teaser de um novo jogo que se vai chamar Anthem e foi também apresentado um trailer e uma gameplay de um jogo de co-op que parece ser muito interessante chamado A Way Out mas sobre isso tudo e muito mais eu irei falar num vídeo que vos vou trazer quando a E3 terminar assim como também uma live stream que eu irei fazer amanhã, segunda-feira, a partir das 21 horas que será durante a conferência da Ubisoft e da Sony A conferência da Sony está programada para começar por volta das 2 da manhã, hora portuguesa portanto vai ser uma live stream mesmo pela noite dentro e será uma live stream apenas para conversar com vocês e também para irmos acompanhando em direto a E3 e assim vimos em primeira mão tudo o que será apresentado mas para já e sem mais demoras vamos ao que realmente interessa para este vídeo que é a primeira gameplay revelada de Need for Speed Payback onde vemos uma das missões do Ice do jogo no qual vamos ter que resgatar um Koenigsegg Reguera aqui jogamos com o Tyler e com a Jess que é a outra personagem que nós vamos poder controlar e essa é uma das novidades deste novo Need for Speed no qual nós vamos alternando pelos 3 personagens o Tyler, a Jess e o Mac isto para quem joga GTA sem dúvida que faz lembrar o Michael, o Trevor e o Franklin siga então para a gameplay Koenigsegg Reguera 0-60 em 2.7 segundos nós interceptamos e pegamos o carro será parte de um convoy o que você acha? quick hit and run get me close to the truck and I'll take care of the rest get me close to that truck before it hits the tunnel the house won't let us anywhere near the truck we gotta take out those cars get rid of these guys that's what I'm talking about let's get that truck look out shit damn it what the hell this guy's out of his mind there's something much bigger going on here watch the play forget the tunnel we get him before he reaches the city guys, more house cars headed your way these guys are tougher freaking tanks is what they are they're going down either way take him out, Ty guys, Cindy's coming up fast Jess, I've got a really bad idea Mac? ladder on the side you can get up on his right it's now or never, Jess do it keep it steady jump Jess Jess you got this Jess I got this and that's what I'm talking about good job let's take this baby home let's see what she can do ok boys let's even the odds e pronto pessoal assim foi mais um vídeo espero que tenham gostado desta gameplay digam aí também nos comentários o que é que acharam pessoalmente fiquei um bocado hesitante com a maneira como os carros com um toquezinho de nada simplesmente viravam ao contrário mas é uma coisa que nós temos para ver porque de resto o jogo parece brutalíssimo hoje a partir das 22 horas temos o início da conferência da Microsoft onde vamos ter a oportunidade de ver todas as novidades para a Xbox One e também a apresentação da nova consola Xbox Scorpio podem seguir tudo isto e muito mais em live stream no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo por hoje é tudo daqui foi o Raiz espero que tenham gostado se gostaram deixem um like deixem um comentário subscrevam o canal se não subscreveram partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo até à próxima live over and out E aí 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 E aí